Fogo, não sei como é que é filmar isto, Jesus! Bá, tem que ser deitado, é melhor. Bá, devagarinho. Boas, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar uma balona. Vocês não a estão a ver porque ela está dentro do tubo. Este tubo tem 52,5 cm de comprimento e tem 7 cm de largura. Pelo que está aqui fora, diz que a balona é de 50 mm e purple, ou seja, roxo. Ela vem aqui com o rastilho de proteção que eu vou retirar para vos mostrar como é que ela é lá dentro. Ok, já tirei, deixa-me puxá-la cá para fora. Ainda pá, fosca-se, ainda bem dentro do saco, Jesus! Altamente, fosca-se. Ora, a informação que tem aqui na balona, Purple Peony e aqui não se consegue ver muito bem mas diz que tem 45 gramas de matéria ativa 2 inch shell, categoria F4 aqui fala em display shells, não diz mais nada mas deve ser mesmo altamente. Ah, deixa-me pôr lá dentro outra vez. Anda, vai lá para dentro, lá para baixo. Tenho que empurrar bem lá para o fundo. Exatamente, já está. Ok, já não me mexo mais. Vamos então lá experimentá-la e ver como é que isto corre. Bem pessoal, já preparei então aqui tudo coloquei aqui também um pau e enterrei um bocado o tubo na areia para ele ficar mais seguro e queria também dizer que esta balona foi oferecida por um subscritor e espero que seja fixe. que fixe pessoal. E foi boeda alto meu, foi para aí uns 70 metros de altura. Que top pessoal, foi mesmo boeda fixe. Bem, espero então que tenham gostado do vídeo. Isto aqui nem se mexeu, está mesmo fixe. Se gostaram então não se esqueçam, deixem o vosso like, comentem o que acharam, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.